Eu vi o sol e a lua clarear Eu vi meu bem, se tu nunca naviar Eu vi o sol e a lua clarear Olá a todas e todos, é com imenso prazer que voltamos ao nosso canal e dessa vez com uma deliciosa receita atendendo a pedidos de muitos de vocês E a nossa receita de hoje é nada mais nada menos que a deliciosa dobradinha Ela é feita de várias formas, de várias regiões do país e eu vou apresentar a minha receita baseada na experiência baiana A dobradinha tem como elemento principal o bucho do boi que em algumas regiões é o que dá o nome ao prato Aqui na Bahia e em algumas outras regiões a dobradinha é composta também com feijão branco Aqui além do bucho a gente acrescenta as carnes secas com o charque Um pouco de pé de porco, tolcinho branco Temos os embutidos e defumados, o bacon, linguiça, a nossa deliciosa linguiça de maragojip E um pouco de carne vermelha, carne de boi fresca Além dos temperos, cebola, pimentão, alho O nosso tempero verde para comida base de carne que a gente utiliza aqui é hortelã e cebolinha E os condimentos, o colorau, aqui eu estou usando urucum Cominho, folha de louro, sal e a nossa pimenta para fazer aquele molho lambão O feijão branco, que também é base da dobradinha Ele tem que ser colocado de molho algumas horas antes que é para poder hidratar e ajudar no processo de cocção Primeiramente eu gostaria de lembrar que todas as nossas carnes secas Assim como a charque, o lombo de porco, o pé de porco Essas carnes tem que ser dessalgadas com antecedência Para o corte da dobradinha, eu tenho dois exemplos aqui Aqui já está cortado O tradicional, geralmente são em tiras Todas as carnes a gente corta em tiras Mas você também pode optar por cortar em cubos Em tiro é muito simples Só não pode ser muito grande E nem muito fina, nem muito grossa A mesma coisa é a linguiça A linguiça, para não se perder muito Eu gosto de cortar em meia lua, na diagonal Numa grossura que suporte o cozimento A carne que for mais grossa, você pode filetar E depois fazer as tirinhas Aqui é o charque que já está dessalgado Esses são os cortes para a nossa dobradinha O bucho, ele tem que ser lavado e escaldado com água quente Você coloca depois de cortado, você joga em uma água quente Já pré-aquecida, com vinagre, um pouco de sal, uma folha de louro Deixa por um tempinho Agora voltando já para o preparo da nossa deliciosa dobradinha Eu quero mostrar a vocês como é que já estamos aqui com a nossa mise en place Todos os ingredientes cortados Todas as carnes salgadas foram escaldadas com água quente Para tirar o sal e o excesso de gordura O bucho, que é a dobradinha, como alguns conhecem Já está lavada Que é para tirar um pouco de um certo odor que ela tem Agora eu vou temperá-la O feijão também já ficou o tempo suficiente De molho hidratando O tempero é basicamente aquilo tudo que eu citei anteriormente Que é a cebola, o pimentão, o hortelã, a cebolinha, alho A gente coloca essa mistura Faz um marinado, né? Eu gosto de bater no liquidificador Mas quem preferir também pode picar Mas eu acho que assim é mais fácil para pegar o sabor mais rápido É importante que o bucho, né? Fique algumas horas no tempero Antes de ir para a panela Aí aqui eu vou colocar um pouco de sal Lembrando que as carnes, mesmo já tendo tirado o excesso Elas ainda mantêm um pouco de sal Aqui o nosso colorau E um pouco da cuminho E vamos misturar Vamos começar, né? O preparo Nosso bucho, assim como a carne também Já tem mais ou menos duas horas no tempero Enquanto isso Eu vou refogando as gorduras Que são o bacon Tocinho branco E eu vou fazer um fundo de panela Refogar essas gorduras E depois eu vou separar Porque até o todo processo de cozimento Pode só ser que ele venha se espedaçar e sumir na comida Então eu dou essa refogada Eu separo Bom, aqui nosso fundo de panela Já está bem refogado É aquela parte que eu sempre falo Quando refogar a comida Que é muito importante a gente fazer essa parte Antes de colocar os caldos, água Porque esse sabor aqui é a base do resultado final, né? Primeira parte das carnes Que aqui no caso são o coquinho e o bacon Eu vou retirar Pra poder usar esse fundo Pra começar a refogar a outra parte dos ingredientes Pé de porco Aproveitar a panela que está bem quentinha Cuidado que a gordura do porco Com a cintura Ela pode pipocar Antes disso você baixa o fogo do porco Dá uma puxada Adicionar aqui a nossa pé de porco A cebola São duas cebolas Médios picadas Como eu falei O pé de porco é quase parte da minha receita Nem todas as pessoas colocam Eu acho que agrega valor na nossa dobradinha É importante lembrar Que eu estou refogando por ordem de dureza Dos itens da nossa dobradinha Apesar que eu comecei com o bacon E o torcinho branco É porque eles são mole E eu quis fazer um fundo de panela Pra pegar esse sabor Aí aqui eu estou refogando o pé de porco São os itens mais duros E agora eu vou acrescentar O nosso bucho Que já está aqui Aproximado de mais de duas horas Na marinada E eu vou dar uma dica Pra vocês que querem ganhar tempo Depois de refogar O pé de porco Com o bucho Você pode colocá-lo Na panela de pressão Por uns 10 a 15 minutos De fervura De pressão Pra adiantar o processo Enquanto isso Você vai refogando As outras carnes Como eu vou fazer aqui Que vocês vão ver já já É que hoje eu coloquei uma parte Do bucho Pra pegar o fundo de panela Depois eu vou colocar o restante Deixar refogar Pegar um sabor E colocar na panela de pressão Pra adiantar o cozimento Porque como vocês podem ver Não é uma dobradinha pequena Agora vamos pegar A parte do nosso bucho Com o pé de porco Que já está refogado E vou colocar na panela de pressão Por aproximadamente 10 minutos É só pra adiantar um pouco O processo de cozimento Depois que eu colocar Toda aqui na panela de pressão Eu vou colocar As outras carnes Na ordem também Necessidade de tempo de cozimento Vamos colocar um pouco Da gordura Daquela fritada Que a gente fez Com o bacon E o tocinho Pra poder refogar As outras carnes É bem importante Refogar a charme Lembrando que a carne Também precisa de tempo De cozimento Aqui ela já vai ficar Até o final Importante também A gente colocar O bucho Dar uma adiantada Na pressão Que a gente pode fazer Isso aqui Refogar as outras carnes Olha gente Como eu sempre falo Da importância De refogar uma comida Pegar a carne A nossa proteína E fazer isso aqui Praticamente fritar Ela no fundo da panela Antes de colocar Os temperos Caldo Água Então isso aqui Você puxa Esse fundinho da panela E traz ele Pra compor O sabor da comida Não é deixar queimar Entendeu? É refogar É reduzir Todo o caldo Toda a gordura Fazer esse fundinho De panela Que você possa Tá puxando Com a própria Colher Par Agora vamos colocar As carnes vermelhas A linguiça maragujip Apesar de também Ser carne de porco Mas por ela ser Apurada Ser mais ressecada Pra chegar O sabor necessário Ela torna A sua carne Um pouco mais resistente Veja bem como está Depois a gente Colocar Três tipos de carne O fundo da panela Olha só Isso faz toda a diferença Isso é muito diferente De você pegar Todas as carnes Colocar O caldo E já finalizar Tipo numa panela De pressão Sem passar por esse processo O sabor Com certeza Vai ser outro O lombo de porco Também já foi De salgado A linguiça Que é a última parte Que faltava refogar Vocês não fazem ideia Do cheiro Como eu sempre falo Infelizmente A tecnologia Ainda não foi suficiente De levar pra vocês O cheiro que é esse aqui Eu já experimentei Dá uma sinfonia de sabores Maravilhoso Eu costumo colocar Uma parte Do outro Passo Antes de colocar o feijão Pra dar aquela facilidade De refogar Olha que delícia Olha que lindeza De deixar Essa outra parte Que é pra no final Ficar mais inteirinho Essa parte aqui Como vai cozinhar Junto com o feijão Ela vai ficar mais mole E tende a Se misturar No caldo Finalmente Vamos colocar Nosso feijão branco Misturar com as cális Pra cozinhar Pra poder Depois No meio do cozimento A gente colocar A outra parte Do bucho E O bacon De cozinho branco Vamos aqui Pegar uma colher maior Uma parte Que agora Precisa de mais força A água aqui Já deve estar quente Pra Adiantar o processo Do cozimento Cortar a água Com a água quente Não interrompe O processo Do cozimento Completar o nosso tempero As folhas de louro E é muito importante É que tenha bastante água No cozimento Porque o feijão Tem cozido totalmente Por inteiro Todos os grãos Ao mesmo tempo E agora Pra finalizar Nossa dobradinha Vamos colocar Aquelas outras partes Que é o bacon E o doceão branco Que já foi enfogado Anteriormente A outra parte Do bucho Lá Do fato Como ele está com caldo Bem concentrado Do cozimento inicial Isso vai enriquecer Mais ainda O sabor Da nossa dobradinha Vamos manter o cozimento Por uns 10 minutos O que é que a gente pode Falar um pouco Da nossa dobradinha A origem dela Você sabe que ela veio Com os portugueses Os colonizadores E com tudo Que chegou aqui ao Brasil Ela foi adaptada Às culturas Aos novos paladares Ela é de origem Do norte do Portugal Onde em algumas regiões Que lá também varia muito Mas ela só é feita Com quatro vísceras Que compõem Essa parte digestiva Do animal bovino Que é o próprio estômago Que é o que a gente Aqui chama de bucha De fato E algumas outras Partes Tipo tripa Então em alguns lugares A gente só usa isso E algumas Alguma linguiça Diferente do que aconteceu Aqui no Brasil Que a gente conseguiu Enriquecer ainda mais Esse prato Tornando Essa maravilha Convidativa Aos nossos paladares Agora vamos Ver o resultado Da nossa Dobradinha E aqui está O resultado A consistência Os grãos As carnes O fato Que é o bucho Ou a própria dobradinha E aqui você pode comer Acompanhada Com arroz branco Eu aqui vou fazer O meu acompanhamento Com a farofa A pimenta O molho lambão Tem no nosso canal Vou experimentar E oferecer a vocês Uma homenagem Ao nosso retorno E espero que vocês testem E tenham um bom apetite Muito bom Aprovadíssimo